Música Hoje 21 de março de 2013, com pensamento em Deus e havendo um número legal de vereadores presentes, vamos dar início a sessão ordinária. Apoi-se ali da ata anterior, em discussão, não havendo ninguém para discutir, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Agora eu solicito do segundo secretário, do primeiro secretário, que faça a leitura do expediente anterior. Do expediente do dia. Do dia, aliás. Boa tarde novamente a todos. Indicação 074-2013. Meu excelentíssimo senhor Vanderson Cadoso de Brito, prefeito municipal do Arraial do Calo. O vereador reenfracinado nas suas atribuições regimentais, indico ao selecimento, senhor prefeito, a necessidade de fazer aterro nas ruas Andorinha e Araras, no bairro de Sabiá, e fazer a capina do mato. Justificativa. Porque quando foi feito aterro e a capina do bairro, essas duas ruas não foram feitas. Então os moradores estão reclamando, porque estão com mato grande. E quando chove, os carros estão atolando. No Arraial do Calo, 19 de março de 2013, vereadora autora Maria Amaral da Cruz. Indicação 075-2013. Excelentíssimo senhor prefeito municipal do Arraial do Cabo, Anderson Cadoso de Brito, o vereador dos nações de abrições legais, indico ao excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de capina e coleta de lixo na rua Alameda dos Saboeiros da Vila Industrial. Justificativa. A medida do senhor é necessária, pois a limpeza não é regularmente feita pela Prefeitura, pois a mesma algumas vezes informa que não é responsável pelo serviço naquela área. O mato está alto, com uma grande quantidade de mosquitos, fazendo danos, estão todos os moradores. Arraial do Cabo, 18 de março de 2013. Vereador autor, Renato Martins Viano. Indicação 076-2013. Ao licencioso prefeito municipal do Arraial do Cabo, Anderson Cadoso de Brito, o vereador nos nações de abrições legais, licencioso prefeito municipal, a necessidade de que se estabeleça novamente o programa de educação física e da terapia da terceira idade nas localidades de Monte Alto e Figueira, assim como em todo município. Justificativo. A medida se faz necessária, pois é uma da reivindicação dos moradores e é um grande investimento em saúde preventiva. Arraial do Cabo, 18 de março de 2013. Vereador autor, Renato Martins Viano. Indicação 077-2013. Ao licencioso prefeito municipal do Arraial do Cabo, senhor Panderson Cardoso de Brito. Vereador, no uso das suas atribuições legais, indico ao licencioso prefeito municipal a necessidade de que sejam feitas reformas nas instalações elétricas dos fiosos e dos artesões comerciantes da Praça Daniel Barreto. Justificativo. A medida se faz necessária, pois atende a reivindicação dos comerciantes e a Associação dos Artesões do Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, 20 de março de 2013. Vereador autor, Renato Martins Viano. Indicação 078-2013. Ao licencioso senhor Vanderson, 14 de brito. Prefeito municipal do Arraial do Cabo. Aprezado senhor, o vereador profissional dos justos e as distribuições regimentais, indico ao licencioso senhor prefeito que seja feito convênio com a clínica de oxigenoterapia hiperbárica. Justificativo. A referida solicitação serve para atender os pedidos dos moradores, pescadores, mergulhadores e outros, pois a câmera hiperbárica, além de ser muito importante em acidentes com mergulhadores, também é muito utilizada no tratamento de grandes infecções. Arraial do Cabo, 19 de março de 2013. Vereador autor, Edson Menara da Costa Júlia. Indicação 079-2013. A referida solicitação serve para atender pedidos de moradores, o senhor prefeito municipal do Arraial do Cabo. Aprezado senhor, o vereador refracinado no uso das suas atribuições regimentais, indico a licencioso senhor prefeito que seja feita a manutenção da capina das ruas do Pontal do Atalaia, assim como nos caminhos ou trilhas que levam às praias. Troca de postos de iluminação que se encontra deteriorado pela meresia e manutenção do calçamento das ruas. Justificativa. A referida solicitação serve para atender pedidos de moradores e turísticos, o citato de um ponto turístico muito frequentado no nosso município. Arraial do Cabo, 19 de março de 2013. Vereador autor, Edson Menara da Costa Júlia. Indicação 080 de 2013. O licencioso senhor Vanderson Cadoso de Brilson. Prefeito municipal do Arraial do Cabo. O vereador refracinado no uso das suas atribuições regimentais, indico o senhor senhor prefeito a necessidade de fazer uma reforma na antiga escola Francisco Luiz Sobrinho, aproveitando o espaço para a construção de uma creche. justificativa. Porque com a construção de uma nova creche aumentará o número de vagas, facilitando para que as mães trabalhem fora. Arraial, 18 de março de 2013. Vereador autora, Maria Amaral da Cruz. Indicação 081 de 2013. Recentíssimo senhor Anderson Cadoso de Brilson, prefeito municipal do Arraial do Cabo. Apesar do senhor, o vereador refracinado nas suas atribuições regimentais, indico o senhor senhor prefeito que sejam feitas as trocas ou colocações de novas leixeiras de pós. Justificativa. A referida solicitação serve para ajudar os profissionais da área de limpeza do município, assim como manter a nossa cidade mais limpa. Arraial do Cabo, 20 de março de 2013. Vereador Rautor, Edson Almenar da Costa Júnior. Indicação 082, barra de 2013. Recentíssimo senhor Anderson Cadoso de Brilson, prefeito municipal do Arraial do Cabo. Apesar do senhor, o vereador refracinado nas suas atribuições regimentais, indica o licencioso senhor prefeito que sejam realizados exames oftalmológicos nos alunos da rede de ensino do município. Justificativa. A referida solicitação serve para ajudar os profissionais da que está em problemas oftalmológicos que atrapalhando a prejudicidade dos alunos das escolas do município. Arraial do Cabo, 20 de março de 2013. Vereador Rautor, Edson Almenar da Costa Júnior. Indicação 083, de 2013. Recentíssimo senhor Vanderson Cardoso de Brilson, prefeito municipal do Arraial do Cabo. Apesar do senhor, o vereador refracinado nas suas atribuições regimentais, indica o licencioso senhor prefeito que cobertura de quadras de praças, cobertura da quadra de esportes da Praça Martiniano, Félix Teixeira. Justificativa. A referida solicitação serve para uma melhor acomodação para os que fazem uso dessa quadra, sendo por lazer ou mesmo pelos alunos da escola Dorfo Berenguer Júnior, ficando protegidos do sol e da chuva. Arraial do Cabo, 20 de março de 2013. Vereador Rautor, Edson Almenar da Costa Júnior. Indicação 084, de 2013. Recentíssimo senhor Vanderson Cardoso de Brilson, prefeito de Arraial do Cabo. Recentíssimo senhor. O vereador refracinado no uso das suas atribuições legais, indica o licencioso senhor prefeito municipal a criação de um site turístico de Arraial do Cabo para armazenar divulgados turísticos da cidade. A atualização do site será feita pela Secretaria de Turismo. Com justificativa, a sua licitação tem por objetivo informar o turista para que ele planeje melhor sua vida e estadia em nossa cidade. Arraial do Cabo, 21 de março de 2013. Vereador Rautor, Airon Pinto Freixo. Indicação 085, barra 13. A essência do senhor Randerson Cardoso de Brito, prefeito municipal de Arraial do Cabo. A presença do senhor vereador refracinado no uso das suas atribuições regimentais, indicou-se de excelência que faça o inventário turístico da cidade. Justificativa. A referida solicitação serve para que, uma vez criado o inventário, disponibilizar o banco de dados para incrementar o turismo de nossa cidade. Raial do Cabo, 21 de março de 2013. Vereador Rautor, Airon Pinto Freixo. Indicação 086, barra 13. A essência do senhor Randerson Cardoso de Brito, prefeito municipal de Arraial do Cabo. A presença do senhor vereador refracinado no uso das suas atribuições regimentais, indica a vossa excelência a criação do plano de capacidade de carga para o município de Arraial do Cabo. Justificativa. A referida solicitação visa proteger o ambiente, organizar o fluxo dos estudios regimentais e saber a real capacidade turística de Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, 21 de março de 2013. Vereador Rautor, Airon Pinto Freixo. Indicação 087, barra 13. A essência do senhor Anderson Cardoso de Brito, prefeito municipal de Arraial do Cabo. A essência do senhor, o vereador refracinado no uso das suas atribuições legais, indico a vossa excelência a reforma da Praça Victorino Carriço do seu espaço cultural com a colocação de uma cobertura para eventos. Justificativa. A solicitação tem por objetivo revitalizar a área, dar maior conforto aos frequentadores e criar uma opção cultural e de lazer. Arraial do Cabo, 21 de março de 2013. Vereador Rautor, Airon Pinto Freixo. Indicação 088, 2013. A essência do senhor Anderson Cardoso de Brito, prefeito municipal do Arraial do Cabo. A essência do senhor, o vereador refracinado no uso das suas atribuições legais, indico a vossa excelência a reforma da Praça Daniel Barreto. Justificativa. A solicitação tem por objetivo revitalizar a área e oferecer maior conforto aos frequentadores e moradores do entorno. Arraial do Cabo, 21 de março de 2013. Vereador Rautor, Airon Pinto Freixo. Requerimento 019, 2013. Eu senti-se um senhor prefeito municipal. O vereador refracinado no uso das suas atribuições regimentais vem requerer que seja enviado a esta Casa Legislativa todos os processos administrativos e licenças ambientais e de construção e ainda se existe algum empreendimento imobiliário em nome da Norrilher Incorporações e Construções Limitadas, CNPJ 08-730-271-0001-04 ou Stefano Norrilher. Justifica-se o interesse desta idilidade pela defesa dos interesses dos cidadãos do nosso município e ex-funcionários que aguardam o recebimento da venda de terras pertencentes à antiga Companhia Nacional de Álcooles para depósito de verbas trabalhistas e previdenciárias, tendo como garantia o patrimônio da referida empresa. Arraial, 19 de março de 2013. Vereador Rautor, Airon Pinto Freixo. Lei 029-2013 Projeto de Lei 029-2013 que o Estatuto Municipal de Defesa e Controle e Proteção dos Animais no âmbito do município de Arraial do Cabo e das outras providências. Capítulo 1º As disposições gerais. Artigo 1º Fica criado o Estatuto de Defesa e Controle e Proteção dos Animais estabelecendo diretrizes e prevenção e controle de zoonóis dos animais sinantrópicos e peçonhentos no município de Arraial do Cabo. Inciso 1º Poder Executivo criar um lucro especial de proteção e defesa dos animais ligado à Secretaria Municipal de Saúde e será responsável pelo desenvolvimento de ações de que trata o CAPUT. Inciso 2º Caberá ao Núcleo Especial de Defesa e Controle e Proteção dos Animais dentre outras providências desenvolver campanhas e programas de informação e orientação com respaldo legal e técnico para a maior conscientização da população. Artigo 2º Para os efeitos dessa casa considerar-se Primeiro, zoonóis, infecção ou doença infecciosa transmitida de forma natural entre os animais vertebrados e o homem. Segundo, os animais de extimação ou de valor efetivo para se coabitar com o homem e ser salvado ou disposto da legislação federal em vigor. Terceiro, os animais de uso econômico e espécies domésticas que eram desutilizados ou destinados à produção econômica ou do trabalho. Quarto, animais sinantrópicos, as espécies que indesejavelmente coabitam com o homem possibilitam incômodo, risco à saúde pública ou prejuízo econômico. Quinto, animais soltos ou todo animal errante encontrado nas vias e logadores públicos ou em locais de acesso público. Sexto, animais apreendidos todos, todo e qualquer animal capturado pelo órgão municipal responsável pelo controle de zoonóis, compreendendo desta, a captura, seu transporte e respectivo alojamento nas dependências do referido órgão municipal. Sétimo, mordedores viciosos, todo animal causador de mordedura repetidamente em pessoas e em outros animais sem provocação. Oitavo, maus-tratos todos, qualquer ração voltada contra animais que impliquem crueldade ou desleixo, a ausência de alimentação mínima necessária, excesso de peso de carga, tortura, uso de animais feridos, alojamento, instalações inadequadas ou impróprias, a espécie ou porte de submissão, as experiências pseudo-científicas, falta de cuidados veterinários, quando necessário, forma inadequada de adestramento e outras práticas que possam causar sofrimento físico ou emocional, bem como os que mais dispõem a legislação federal sobre a proteção dos animais. Nono, condições inadequadas, manutenção de animais em contato direto ou indireto com outros animais, portadores de zoonoses ou ainda em alojamentos, dimensões, instalações inapropriadas de sua espécie e porte. Décimo, animais silvestres ou pertencentes a espécies não domésticas. Décimo primeiro, os animais da fauna exótica, animais de espécies estrangeiras. Décimo segundo, animais engolados ou mamíferos de dedo revestidos de cacho. Décimo terceiro, guarda a proteção provisória de animal, professora física ou jurídica, ou com você o responsável e cuidados necessários a providir da sadia do animal. Sobrevida a sadia do animal. Décimo quarto, resgate. Reaquisição do animal pelo seu legítimo proprietário ou pelo ventoel cuidador, quando recolhido junto ao órgão municipal, responsável pelo controle de zoonoses, antes do recolhimento. Décimo quinto, adoção do ato de entrega do animal quando não resgatado pelo seu proprietário ou responsável, pelo órgão municipal ou responsável pelos controle de zoonoses, e por pessoas físicas ou jurídicas sendo obrigatório o preenchimento e assinatura na ficha da adoção e do termo de responsabilidade acompanhado de um laudo socioeconômico. Décimo sexto, animais peçonhentos, todo ou qualquer animal que produza ou tenha veneno ou peçonha. Décimo sétimo, guia curta, guia para a condução de gás e gatos que não excedam o comprimento de um metro. Artigo terceiro, constitui o objeto básico das ações de prevenção e controle de zoonoses. Artigo terceiro, inciso primeiro, prevenir, reduzir, eliminar morbidade e mortalidade, bem como sofrimento humano causado pelas zoonoses urbanas prevalecendo e ou emergentes, prevalecentes ou emergentes. Segundo, preservar a saúde da população mediante o emprego dos conhecimentos técnicos especializados e experiência de saúde pública veterinária. Artigo quatro, constitui o objeto básico das ações de controle das populações animais. Primeiro, prevenir, deduzir e eliminar as causas do sofrimento dos animais. Preservar a saúde e o bem-estar da população humana. Terceiro, editar danos e agravos da população humana. Quarto, criar, manter e atualizar um banco de dados de identificação das populações animais contendo dados de identificação dos seus proprietários no município de Arraio do Cabo que será gerido e mantido pelo Núcleo Especial de Proteção e Defesa dos Animais. Capítulo segundo do Registro e Cadastramento dos Animais. Sessão primeira dos animais. Os cães, gatos, equídeos e animais exóticos e estubertos deverão ser devidamente registrados e cadastrados no âmbito do município. Inciso primeiro, a identificação se dará preferencialmente pelo identificador eletrônico denominado microchip ou pelos critérios estabelecidos pelo órgão municipal responsável pelo controle de zoonose. Inciso segundo, o Poder Público Municipal deverá manter o registro totalizado com os dados relativos ao animal e a identificação do proprietário ou responsável e do local de permanência dos animais nos termos dessa lei. Artigo sexto, a identificação do animal através do microchip deverá ser realizada por profissionais técnicos no guarda do município responsáveis pelos controles de zoonose. Parágrafo único, o Poder Público deverá realizar convênios e parceria com profissionais médicos e veterinários do município e licenciados para a implantação dos microchipos. Artigo sétimo, os cães, gatos e cuídos deverão ser cadastrados e identificados até o sexto mês de idade. Parágrafo único, os proprietários dos animais nascidos antes da vigência da presente lei terão para 180 dias prorrogados por igual período para providenciar o cadastro e a identificação e referência do animal de estimação. Artigo oitavo, para o registro dos animais serão preenchidos formulários fornecidos exclusivamente pelo órgão municipal responsável por controle de zoonose ou parceiros licenciados e vencedores descontar no mínimo os seguintes requisitos. Primeiro, o número do registro geral dos animais RGA. Segundo, o nome do animal sexo, raça, cor, idade real ou presumida. Terceiro, o nome, qualificação, endereço, registro, identidade, RG e cadastro pessoal físico do CPF do proprietário. Quarto, data das últimas vacinações, nome e registro CRMV do veterinário ou elas responsáveis por elas responsáveis. Artigo 9º, quando houver transferência de propriedade ou óbito ou nominal é obrigado a comunicação ao órgão do município responsável pelo controle de zoonose ou parceiros licenciados e credenciados para atualização dos dados que já achavam, cabendo essa responsabilidade. No caso de transferência ao novo proprietário, no caso de óbito ao proprietário. Inciso 1º, enquanto não for realizada a atualização do cadastro que se refere no capô de artigo, o proprietário anterior permanecerá como responsável pelo animal. Inciso 2º, no processo de adoção proprietário, poderá receber visitos do agente fiscalizador de saúde para identificação das condições da guarda, trato e manuso do animal adotado e manejo, perdão, e trato e manejo do animal adotado. Artigo 10º, os parceiros licenciados e credenciados para cada atendimento dos animais deverão remeter ao órgão municipal responsável pelo controle de zoonoses dentro do meio de referência por meio de correspondência escrita ou correia eletrônica ambos com protocolo de recebimento os cadastros por eles efetuados conservando em seu poder os comprovantes de remessa. Artigo 11º, para a realização do cadastro de certificação os interessados deverão recolher os preços públicos devido aos órgãos municipais responsáveis pelos controles de zoonoses. Inciso 1º, os parceiros licenciados e credenciados deverão afixar em lugar visível ao público a tabela de preços que trata o caput desse artigo. Ficará isento do pagamento dos preços públicos inciso 2º, perdão. Ficará isento do pagamento dos preços públicos que trata o caput desse artigo um munícipe que comprovar sua insuficiência econômica e subscrever a declaração de miserabilidade jurídica. Inciso 3º, os casos de isenção citados no paragrafo anterior serão exclusivamente analisados e referidos pelo órgão municipal responsável pelo controle de zoonoses podendo mesmo solicitar ou interessados documentos comprobatórios de sua situação socioeconômica e realizar diligências necessárias para constatar a veracidade das informações apresentadas. Artigo 12º, o Poder Público Municipal poderá realizar convênios e parceria com órgãos públicos a iniciativa privada e a organização governamentais visando buscar recurso ou material de apoio que possibilitem e auxiliam o bom desempenho dos programas realizados. Artigo 13º, o Poder Executivo desenvolverá material educativo sobre propriedade e guarda responsável contendo, entre outras noções e cuidados básicos de guarda, trato, manejo, transporte dos animais permitidos em área urbana para ser distribuída gratuitamente à população. Sessão 2º do Controle Populacional. Artigo 14º, considerar-se de saúde pública no âmbito do município de Arraba de Cabo o controle populacional e de zoonoses de caninos e felinos devendo poder executivo promover campanhas permanentes realização cirúrgica e outras medidas cabíveis. Inciso 1º, poderão ser firmados convênios e parceria para a realização de procedimentos previstos no capote desse artigo devendo os conveniados refixar em local visível ao público a tabela de presos. Inciso 2º, os proprietários considerados economicamente e por suficientes de acordo com o inciso 2º do artigo 11º desse estatuto ficarão isentos do pagamento dos valores referentes a procedimentos cirúrgicos que trata o capote desse artigo diz que ser realizados no pós-poder público municipal. Inciso 3º, as entidades de proteção de animal devidamente cadastradas e credenciadas poderão encaminhar aos animais destinados à adoção para serem esterilizados no responsável de controle de zoonoses respeitando a capacidade de atendimento daquele setor. Artigo inciso 4º, os procedimentos cirúrgicos de castração serão realizados em locais apropriados disponibilizados pela Prefeitura Municipal do Cabo local autorizado pelo poder público por médicos veterinários. Artigo 15º do Núcleo Especial de Proteção e Defesa dos Animais poderá providenciar material para divulgação e disposição à população que lhe será entregue ao seu proprietário no ato do procedimento cirúrgico de castração contendo primeiro, instrução sobre a posse responsável dos animais domésticos. Segundo, informação sobre a importância da vacinação e vermifugação. Terceiro, dados e informações relativas ao zoonoses. Quarto, noções de cuidado com os animais feridos. Quinto, informação sobre os problemas gerados pelo excesso de população de animais domésticos e necessidades de controle populacional desses animais. Sexto, informações sobre os mitos que envolvem a esterilização e cuidados pós-operatórios. Sétimo, outras informações educativas que é a área técnica que eu julgo importante. No artigo décimo sexto, no dia horário marcado para a castração, a clínica hospital veterinário e a instituição de ensino de medicina veterinária fará uma prévia avaliação das condições transcrição manual escrito a fim de concluir se o mesmo condição sadia submetê-se ao procedimento cirúrgico. Artigo décimo sétimo O poder público e seus parceiros circunveniários ficam obrigados a dar ampla divulgação sobre a campanha de esterilização de animais domésticos assim como endereço todos os postos participantes. Capítulo terceiro dos animais apreendidos sessão primeira da pressão dos animais Artigo décimo oitavo Os animais abandonados ou soltos colheiros pelo poder público municipal devendo o órgão responsável pela guarda proceder com a destinação prevista nesse estatuto. Artigo décimo Nome Fica proibido o passeio de cães e gatos milho jogadores públicos exceto em uso adequado de colheiros ou enfocadores e guias. Inciso primeiro O animal deve ser conduzido pelo proprietário ou por outro cuidador responsável pelo animal que dispõe de capacidade de controlar o mesmo. Inciso segundo Os animais de grande podes deverão ser condicionado como disposto na lei estadual 3.283 de 8 de novembro de 1999. Artigo vigésimo Ficam passivos de apreensão em caminhões ao órgão municipal de controle isonóis e os transportadores de ônibus transmissivas após a devida concentração pelo agente competente. Artigo vigésimo primeiro Ficam sujeitos à apreensão do poder público dos animais Primeiro em contato solto em viso ou alugador de público em lugares de livre acesso artigo segundo suspeito de raiva ou de outras onóis terceiro enfermo em fato terminal tecnicamente comprovada de que não tenha dó quarto em situação tecnicamente comprovada de mal tratos quinta cuja acrolação seja vedada pela presente lei parágrafo os animais apreendidos com órgãos dispostos a jovem somente poderão ser resgatados e constatados pelo órgão municipal responsável pelo controle de zoonose que não mais subestime as causas motivadoras da apreensão artigo 22º os animais recolhidos as dependências dos órgãos municipais responsáveis pelo controle de zoonose e abrigos particulares serão registrados identificados com menção do dia hora e local da apreensão bem como espécie raça sexo pelagem sinais caras coisas os elementos que por ventura se apresente parágrafo único os abrigos particulares ficam obrigados a remeter aos seus registros mensalmente ao órgão municipal responsável pelo controle de zoonose artigo 21º os animais vítimas de maus-tratos são mantidos em condições inaliguadas de vida e serão recolhidos e recuperados pelo controle municipal responsável pelos contratos de zoonose e mantidos nos abrigos municipais até a sua adoção parágrafo no provínio realizado convênio com as associações protetoras de animais prividamente cadastradas e aprovadas pelo Voltação Público Municipal que expuserem de comandação específica para obrigar específicas de espécies incluindo-se no programa Municipal de Anoção dos Animais artigo 24º os animais cuja apresentação restar impulsivo devido ao seu estado clínico a juízo do responsável técnico do órgão de controle de zoonose mediante parecer técnico e admitido pelo veterinário porém ser submetido à zoonose inclusive em loco parágrafo único os animais feridos ou portadores de doenças considerados graves e os clínicamente cometidos que deem entrada nos órgãos municipais responsáveis pelo controle de zoonose serão terá o seu destino decidido pelo médico veterinário reposicionado pelo atendimento mediante avaliação e emissão de parecer técnico disponível no prontuário do animal por 180 dias artigo 25º a prefeitura será responsável pelos casos de primeiro dano óbito de animal aprendido diz que observou os procedimentos clínicos veterinários condizentes com a ética profissional segundo eventuais danos materiais aos pessoais causados pelo animal durante data da apreensão parágrafo único em caso de necessidade de recurso não disponível pela prefeitura municipal para encaminhar o animal até o órgão municipal responsável pelo controle de zoonose pelo número de espécie inciso o proprietário acarar com as pessoas respectivas deverão ser recolhidos aos cobrados no prazo de tento dizer a contada da apreensão sob pena de inscrição do valor da dívida ativa no município artigo 21º o animal recolhido das dependências do órgão municipal responsável pelo controle de zoonose permanecerá sobre os dados profissionais de seus técnicos vencendo os seguintes prazos permanentes primeiro sete dias úteis para os animais de espécie canina e felina dez dias para as demais espécies inciso primeiro na contada dos espaços de férias inclui-se o dia da pensão inclui-se o dia do vencimento inciso segundo os animais das espécies canina e felina portadores de registro de identificação quando sua pensão permaneção em abrigo dos vinhos destinados sendo os proprietários notificados a proceder ao resgate dos mesmos no prazo de 15 dias ouro inciso terceiro para o resgate do animal portador do registro e de identificação o proprietário notificado deverá recolher as despesas referentes às despesas respectivas aos juros do animal que permanecer no abrigo artigo 27 as pessoas físicas e jurídicas adotarem equinos para o lacer deverão recolher os valores correspondentes de despesas em apreensão entre o após do animal seção segunda da destinação dos animais aprendidos os animais aprendidos exceto se o veste poderão sofrer a seguinte destinação e critérios do órgão sanitário responsável subsequente experimento do resgate artigo 29 sempre que se ver resgate de animais aprendidos será exigido documento de identidade do proprietário e comprovando de residentes cadastro de edificação do animal subseção segunda da adoção artigo 35 perdão voltando a subseção primeira ainda tem um artigo 30 animais de uso econômico de estimação quando aprendidos pela primeira vez por eles são resgatados sem obrigatoriedade de recolhimento para as solicitadas desde que seus proprietários responsáveis não tenham condições econômicas para o pagamento artigo 31 os animais silvestres aprendidos serão encaminhados aos criadores devidamente cadastrados desse ano por causa do federal competente IBAMA com propriedade para a localização para os localizados com prioridade para os localizados neste município subseção segunda da adoção artigo 32 da adoção dos animais poderá ser efetuada desde que os observam as condições a seguir renumerada artigo 33 o poder executivo promoverá através do órgão municipal responsável pelo controle de zoonoses e demais órgãos municipais interessados juntamente com as entidades de proteção dos animais campanhas de conscientização da adoção dos animais para os municípios incentivando a guarda consciente e responsável dos mesmos com cadastro de identificação subseção terceira da guarda artigo 64 nos casos de guarda o interessado deverá preencher a ficha de guarda animal e termo de responsabilidade instituído pelo órgão responsável dos quais serão devidamente assinados e arquivados artigo 35 as pessoas físicas e jurídicas que requererem a guarda temporária de lazer ficarão obrigadas a acolher os varões ou a presença de despesas de transporte e a apreensão dos animais subseção terceira dos maus tratos artigo 36 caracteriza maus tratos todo ato de ação ou omissão que implique abuso ferimento ou mutilação de germânia se o médico ou médico ou domesticado os antigos exóticos causando-lhe dor e sofrimento parágrafo artigo 37 a aplicação dos postos dessa sessão da RCA sempre o exijo da observância da legislação de crimes ambientais e mais posições federais dos testadores aplicados capítulo 4 da observação clínica de animais agressores ou suspeitos de raiva artigo 68 todo cão animal agressor deverá ser mantido sob observação clínica ou no mínimo de 10 dias em canil de isolamento local apropriado conforme a espécie para dê nas dependências do órgão municipal responsável pelo controle de zoonose uma observação domiciliar sob indicação de responsável técnico habilitado artigo 39 é atribuição do órgão municipal responsável pelo controle de zoonose o encamento de material coletário de animais do laboratório oficial de referência para diagnóstico de raiva e outras zoonose artigo 40 a medida adotada pela profissão municipal de Arraio do Cabo sobre os animais em observação clínica serão consideradas de relevância para a saúde pública não lhe cabendo responsabilidade e eventual óbito do animal pode esquecer capítulo 5 da responsabilidade do proprietário de animais artigo 41 é responsabilidade do proprietário manter o animal sobre sua posse evidamente domiciliado impedindo a fuga ou agressão a terceiro ou outros animais artigo 42 é de responsabilidade dos proprietários a manutenção dos animais em perfeitas condições de alojamento alimentação saúde e bem-estar bem como as providências pertinentes a remoção imediata dos dejetos por lei deixados em vias ou alogadores públicos artigo 43 é proibido abandonar animais alogadores ou vias públicas ou privadas artigo 44 o proprietário fica obrigado a permitir o acesso do agente fiscalizador quando o exercício de suas funções dependentes da residência ou alojamento do animal sempre que necessário bem como a catástrofe de determinação deles emanadas artigo 45 a manutenção dos animais em edifícios condominiais será permitida mediante apresentação de laudo de sanidade animal apresentação de comprovante anual de vacinação artigo 46 os proprietários que deverão mantê-lo afastado de portões e grátis próximos a campainha vendedores de água luz e caixas correspondentes de modo a impedir a ameaça ou agressão de qualquer acidente contra os funcionários de empresas prestadores de serviços públicos artigo 47 em caso de morte do animal sob o guarda do proprietário responsável cabe a esta disposição adequada do cadáver de forma de não oferecer incômodo ou restrição de público artigo 18 fico obrigado aos proprietários de animais normalmente a fazer cadastro e identificação com o microchipto ou método adotado em órgão competente de controle zonoso e no próximo 180 dias é contada a data de disponibilidade do público identificador conforme o decreto ser editado por poder executivo capítulo 6 da prevenção e da vacinação artigo 49 o poder público deverá promover anualmente a título gatuta a campanha de vacinação anticárpica ser obrigatória em toda a população animal urbana artigo com o encargete o poder confundido deverá promover campanha de revalidização a qualquer tempo sempre que houver indicação clínica ou epimológica artigo 51 será fornecida aos proprietários de animais cartel de vacinação do animal contendo a identificação do animal para fugir o RGA que será de apresentação obrigatória nas campanhas de vacinação artigo 52 compete ao poder público realizar ampla divulgação das campanhas anuais de vacinação visando o controle zoono sanitário epidemiológico visando a proteção da saúde coletiva capítulo 7 das condutas vedadas artigo 53 as disposições contidas nesse capítulo não exime os interessados no cumprimento das demais disposições pertinentes contidas na legislação federal no que se refere a forma brasileira ficando proibida a criação de alojamento de manutenções de manutenções de manutenções que a gente vê na cidade do cabo salvo as exceções estabelecidas em lei artigo 55 artigo artigo 55 as lojas que me referem os animais vivos somente terão seu funcionamento autorizado pelo único especial de proteção do animal após parecer técnico do órgão responsável pela fiscalização e o complemento de todos os dados que as tratadas solicitados pelo poder público municipal artigo 56 a realização dos eventos que envolvem a exibição apesenta as normas de qualquer artigo dependendo da autorização da autoridade competente mediante perifistoria técnica e reconhecimento de licença funcionamento estando vedado a sua realização caso a condição do local na terra de legislação invagor capítulo 8 da construção e manutenção de locais de abrigo de espécies animais artigo 57 a norma construtiva para estábulos possíveis as granjas avícolas cocheiras e serviços congênitos a obedeção que dispõe a legislação do estado municipal de estinente artigo 58 os canichos responsáveis ou comerciais destinados a criação pensão adestamento hotelaria também serão as normas construtivas dispostas na legislação citada do artigo anterior artigo 59 nas propriedades particulares urbanas ou rurais a criação alojamento e manutenção da espécie canina e filhémica que alimentar 10 animais adultos ou filhotes no máximo de cada espécie artigo 60 nas propriedades particulares urbanas a criação e alojamento de aves para fins de consumo próprio de ovos ou de carne fica sujeito a organização de alguma competente limitada a 50 animais de qualquer idade no máximo artigo 61 a criação alojamento e manutenção de outras espécies animais dependerão da avaliação de autoridade sanitária que levará em conta as partículas de cada caso quando adequação instalação ao espaço de tratamento de tratamento especial com autorização ou a inviabilidade de criação artigo 62 os canes destinados à criação pensão e adestramento de animais somente poderão funcionar para o serviço de protec prévio de concessão de licença de funcionamento expedido pelo Núcleo Especial de Proteção de Animais do setor dos animais setor pensão para o Secretário Municipal de Saúde artigo 63 as entidades protetoras do animal assim como órgãos públicos competentes informarão o setor especial de proteção e defesa dos animais sobre irregularidades encontradas em locais que abrigam animais capítulo 1 das medidas de apoio ao poder público capítulo 10 dos animais sinantrópicos e peçonhentos capítulo 11 das sanções capítulo 12 da campanha de controle populacional de cães e gatos capítulo 13 da semana de defesa e proteção dos animais artigo 36 fica incluído o calendário oficial do município de Arraba do Cabo com a semana de defesa e proteção dos animais e a primeira semana do mês de maio de cada mês capítulo 14 das disposições finais artigo 87 os estabelecimentos estimados ao abate de antemais para o consumo deverão ser validação em vigor artigo 88 os estabelecimentos já existentes que estarem em situação regulada deverão se adequar à exigência de utilização municipal no prazo de um ano contado a partir da data da publicação desta lei artigo 89 na instalação funcionamento e organização do cemitério discriminatório destinado a animais públicos e privados poder público municipal para a exigência disposição pertinente artigo 90 o conselho municipal de proteção defesa de animais e associações protetoras de animais todos os conselhos que elexaram a aplicação da presente lei artigo 91 as despesas recorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de verbo para o próprio orçamento município da raiva do cabo artigo 92 todos os valores expressos nessa lei serão corrigidos pelos índices de reajuste aplicados de multa federais artigo 93 esta lei entra em vigor na data de sua publicação a raiva do cabo 13 de março no mês de 13 e vereador autor renato martins projeto lei 032 barra 2013 dispõe sobre obrigatoriedade estabelecimento adotar medidas a fim de evitar se a existência de criadores já é de egípcios já é de albupictos em aldo cap e da outras providências artigo 1º os estabelecimentos que comerciam pneus novos ou usados borracharias empresas recolhentadas transportadoras comércios de peças usadas ferro velho floricultores estabelecimentos descobertos oficinas indústrias metal mecânicas como aquelas que estocam peças descartes vasilhames sem tampas em geral ficam obrigadas adotar medidas que tem por objetivo impedir a existência de criadores que possam facilitar a profileração do aedes egípcios e aedes albupictus como forma de profilaticamente vetar-se a dente parágrafo único os estabelecimentos escritos no capô desse artigo deverão manter os pneus novos usados ou recachutados e corte de pneus não aproveitáveis embalagens vasos florejas pingadeiras caixas de contentores d'água peças latões descartes vasilhames sem tampa em geral assim como outras matérias firmas ou produtos prontos julgados de risco em local coberto e seco sem qualquer depósito de água parada artigo 2º autoriza os agentes municipais de combate à endemia adentrarem por meios necessários após a devida aferição em terrenos baldios ou em propriedades que não estejam compados para converter a foca de eficácia nas exigências e aedes albupictus artigo 3º os infratores sujeitacion as seguintes penalizadas sendo aplicadas progressivas além de reincidência primeira advercência sendo concedido sete dias para a resolução dos problemas apontados e para que o infrator se enquadre na presente lei segundo multa de 100 o RMS terceiro interditão quarto cassação de alvará artigo 4º fica a cargo do poder público do governo de secundão e fevereiro secretário e fiscalização do cumprimento da presente lei artigo 5º essa lenta em vigor para as datas publicação artigo 6º refogas as disposições ao contrário arrago do cabo 18 de março de 2013 vereador autor Renato Martins de Ana projeto de lei 033 barra 2013 institui a semana municipal do pescador no âmbito do município do arraial do cabo artigo 1º fica instituída a semana municipal do pescador no município do arraial do cabo a ser comemorada novamente no dia 23 29 de março de junho a semana do pescador que trata a presente silêncio que se faça a integrar do calendário oficial do município artigo 300 o verente que se refere a esta lei tem para o objetivo primeiro aprimorar as técnicas de pesca incentivando a preservação de espécies de maria bem como respeito aos pedidos de reprodução segundo conscientizar os pescadores assim que a sua importância como fonte crescente econômica do município e paz no setor da pesca terceira sensibilidade ao diverso segmentos da sociedade sobre a respectiva importância do pescador desenvolvendo o setor quatro desenvolver programas de ação que visem atender a necessidade dos pescadores na área de educação saúde e lazer quinto desenvolver atividades por meio da FIPAC secretaria de meia-bem secretaria de saúde educação e outros afins tais como palestras seminários campanhas educativas apresentação de segurança cursos fóruns municípios e outros eventos artigo 4 para a consecução dos objetivos previstos no artigo antecedente que o poder é o que ficou autorizado a firmar através do setor competente parcerias e convênios com as universidades empresas privadas sindicatos entidades governamentais e não governamentais ligadas ao setor artigo 5 atividades qual alude esta lei serão coordenadas pelo poder executivo por intermédio da FIPAC e da secretaria de meia-ambiente a qual compete propiciar toda infraestrutura de apoio para as ações e atividades desenvolvidas durante o evento artigo 6 esta lei entregou na data sobre a publicação refogada das disposições ao contrário raio do cabo 20 barra 2013 vereador autor renato martin gira projeto lei 034 barra 2013 institui sistema municipal de envolvência sustentável da fé do município do raio do cabo artigo 1 artigo 2 o sistema municipal de envolvência sustentável de pesca gerar em torno de ações para a aplicação das capturas pesqueiras no município de raio do cabo artigo 3 o sistema municipal de envolvência sustentável de pesca permitirá de forma sustentável o desenvolvimento de tecnologias para pesca oceane espécie ainda sub-explotadas do ordenamento e recuperação dos estoques pesqueiros do município de raio do cabo artigo 4 as ações atuais do sistema municipal de desenvolvimento sustentável de espécie onde a audição primeiro apoio aos projetos demonstrativos nas atividades de pesca segundo fomentar o rejeito de financiamento da parte do esforço de pesca atuante sobre recursos sub-explorados para recursos alternativos em fase essencial de exploração terceiro organizar cruzeiros demonstrativos para gestão de maria e até divulgação por meio de vídeos e cartilho quarto garantir os acertos que não seja necessário para ingresso nas pescarias alternativas assegurando sustentabilidade da atividade quinto promover a utilização da tecnologia que exulta de melhoria nas condições laborais e conservação do pescado sexto promover a utilização de tecnologia para redução das capturas incidentais sétimo promover a utilização de tecnologia para redução de gás e operações de pesca oitavo fomentar o acesso de dados ambientais para auxílio a pesca como dados de temperatura especial do mar STSM ventos e correntes marinhas 9º desenvolver projetos de instalação divulgação e acompanhamento de dispositivos de datação de peixe e instalar a instalação dos dispositivos para o setor produtivo artigo 5º com o intuito de habilitar ações de objetivos e prejuízo nessa lei o poder executivo municipal adotará os procedimentos da implementação e execução de desenvolvimento sustentável de pesca potencializar parcerias como outras medidas do órgão público da sociedade civil esta lei entra em vigor na data sobre a publicação do capítulo de 1913 vereador autor Renato Martins Jean projeto de resolução 03-2013 cria o portão de transparência o nome da carma municipal de arreio clavo e da outras providências artigo 1º o poder legislativo disponibilizar sobre a sua página na internet espaço voltado para dar publicidade informações fundamentais relacionadas aos seus investimentos e gastos possibilitando acompanhamento e solicitação da execução orçamentária da Câmara Municipal de Arreio do Cabo inciso 1º o poder legislativo colocar em sua página na internet um portal denominado portal de transparência da Câmara Municipal do Arreio do Cabo o qual deverão constar dentre outros as seguintes informações são aplicáveis de fácil consulta os orçamentos anuais da Câmara Municipal e seus órgãos objetivos segundo execução do orçamento terceiro contrato quarto banco de preços quinto empresa penalizada seis convênios sétimo convenientes inadimplentes oitavo passagens diárias nono procedimentos disciplinares décimo decisões da mesa de diretores décimo consultas públicas décimo segundo licitações décimo terceiro legislação aplicada inciso segundo sempre os outros informações que o poder legislativo possa organizar na sua página na internet os dados disponibilizados deverão estar armazenados pelo período máximo que o programa de informática utilizado possibilitar de modo que o cidadão possa apoiar a evolução dos gastos e despesas constantes nesse lugar e geridos pelo poder público inciso terceiro poder legislativo providenciar a implantação da página objeto da presente redução em centro de exigir a contar da data de sua publicação inciso quarto a implementação do portal de transferência da Câmara Municipal não importará nenhum aumento de despesas devendo mesmo ser implementado com os meios materiais e o apoio de pessoas gestando os quadros poderes legislativos artigo segundo se a resolução entregou na data de sua população arrago do cabo 18 de março de 2013 vereador autor Renato Martins de ano solicito do segundo secretário que faça chamada regimental termo de presença boa noite termo de presença dos senhores vereadores da Câmara Municipal de Arraial do Cabo em sessão ordinária realizada no dia 21 de março de 2013 Iron Pinto Freix Edson Menara da Costa Júnior presente Luciano Faria Jaguiar presente Luciano Teixeira Franco Maria Amaral da Cruz presente Renato Martins Viana presente Sérgio Lopes de Oliveira Carvalho presente Tiago Félix dos Santos presente Walter Félix Cardoso Júnior senhora presidente pela ordem eu gostaria de justificar a ausência do vereador Luciano Teixeira Franco por motivo de viagens justificada a falta do vereador Luciano Teixeira pela ordem presente queria também justificar a falta do vereador Walter Félix Júnior por motivos particulares justificada a falta do vereador Walter Félix João indicação 074-2013 promovente Maria Amaral da Cruz indica o silentíssimo prefeito a necessidade de colocar aterro nas ruas Andorinha e Araras e bairro do Sabiá em discussão não havendo ninguém para discutir em votação aprovado por todos os vereadores presentes indicação 075-2013 promovente Renato Martins Viana indica o excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de capina e coleta de lixo na rua Alameda do Saboeiro na Vila Industrial é para discutir não havendo ninguém para discutir em votação aqueles que estiverem de acordo permaneça como estão caso contrário se manifeste Indicação 076-2013 promovente Renato Martins Viana indica o excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de estabelecer o programa de educação física na terceira idade nas localidades Monte Alto e Figueira para discutir não havendo vereador para discutir em votação aqueles que estiverem de acordo permaneça como estão caso contrário se manifeste aprovado por todos os vereadores presentes Indicação 077-2013 promovente Renato Renato Martins Viana Assunto indica ao excelentíssimo prefeito municipal a necessidade que seja feita reforma nas instalações elétricas dos quiosques dos artesãs e nos comércios da praça Daniel Barreto é para discutir não havendo ninguém para discutir não havendo vereador para discutir em votação aqueles que estiverem de acordo permaneça como estão caso contrário se manifeste aprovado por todos os vereadores presentes indicação número 078-2013 promovente Edson Menara da Costa Júnior indica o excelentíssimo prefeito que seja feito um convênio com a clínica de oxigênio terapia e hiperbárica 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 é para discutir não havendo ninguém para discutir com a palavra o vereador Renato Martins Viano boa noite a todos senhores vereadores senhora presidente assistência aqui presente eu quero parabenizar a iniciativa do novo vereador Júnior Menara porque essa é uma reivindicação antiga do povo de Arraldo Cabo e eu tenho certeza absoluta que venha atender as necessidades dos enfermos aqui de nossa cidade bem como as pessoas que praticam o mergulho que lembram que antigamente tinham que recorrer a ilha de Mocangue no Rio de Janeiro e estando aqui no nosso município o nosso povo só tem a lucrar parabéns para discutir para discutir o vereador Edson Menara senhora presidente novos vereadores assistência aqui presente canal 4 Arraldo Cabo eu gostaria de agradecer o vereador Renato Martins e dizer que tem uma clínica bem próxima aqui em Cabo Frio com esse trabalho de oxigenaterapia dentro dessas demandas que hoje aparecem aí tanto na embolia que um mergulhador pode ocorrer mergulhando então fazendo essa câmara essa descompressão vai melhorar e a perna não vai perder a perna entendeu e também em 1994 aqui em Rael meu pai sofreu um acidente dentro de casa vereador e cortou o braço no cotovelo e foi para o hospital nosso hospital aqui em 1994 caiu cortou o cotovelo foi para o hospital chegou lá ele pegou a infecção aneuróbica necrotizante na época não existia câmara hiperbárica aqui em Cabo Frio então graças primeiramente a Deus e as orações do nosso povo cabista que já tinham falado que ele já tinha arrancado até o braço mas ele utilizou dessa câmara hiperbárica e a infecção que ele pegou a neuróbica necrotizante essa infecção descureceu o braço dele todo e ele tem mais de 63 cortes no braço para poder drenar que o hospital aqui em Cabo Frio tinha feito e não conseguiu drenar nada somente essa clínica que pôde salvar ele abaixo de Deus pode salvar ele então por isso que eu estou pedindo que faça apenas o convênio com essa clínica porque não é um contrato com a clínica para pagar todo mês um convênio se usou 10 pessoas cidadãos cabistas usaram vai pagar sob valor de 10 pessoas se usou 50 vai usar 50 se duas usou vai usar só duas então é somente isso que eu peço para os novos pares para aprovar a nossa indicação muito obrigado mais vereador para discutir não havendo mais ninguém para discutir em votação aqueles que estiverem de acordo permaneça como estão caso contrário se manifeste aprovado por todos os vereadores presentes indicação 079-2013 promovente Edson Menara da Costa Juna assunto indico excelentíssimo que a necessidade de manutenção de capinas na rua do pontal do Atalaia assim como os caminhos e trilhas que levam as praias e troca dos postes em iluminação pública que se encontra deteriorados pela Marizia para discutir não havendo ninguém para discutir em votação aqueles que estão de acordo permaneça como estão caso contrário se manifeste indicação 080-2013 promovente Maria Amaral da Cruz assunto indico o excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de reforma na antiga escola Francisco Luiz Sobrinho aproveitando seu espaço para a construção de uma creche é para discutir não havendo vereador para discutir em votação aqueles que estiverem de acordo permaneça como estão caso contrário se manifeste aprovado aprovado por todos vereadores presentes indicação 081-2013 promovente Edson Almenara da Costa Junho indico excelentíssimo prefeito a necessidade de troca de colocação de novas lixeiras nos postes é para discutir não havendo vereador para discutir em votação aqueles que estiverem de acordo permaneça como estão caso contrário se manifeste aprovado por todos os vereadores presentes indicação 083-2013 promovente Edson Almenara da Costa Junho assunto indico ao excelentíssimo prefeito a necessidade de cobertura na quadra de esporte da Praça Martiniana Félix Teixeira é para discutir não havendo vereador para discutir em votação aqueles que estiverem de acordo permaneça como estão caso contrário se manifeste aprovado por todos os vereadores presentes indicação 085-2013 promovente Airo Pinto Freixo assunto indica o excelentíssimo prefeito a necessidade de inventários turísticos na cidade para discutir não havendo vereador para discutir em votação aqueles que estiverem de acordo permaneça como estão caso contrário se manifeste aprovado por todos os vereadores presentes indicação 086-2013 promovente Airo Pinto Freixo assunto indica o excelentíssimo prefeito a necessidade de criação de um plano de capacidade de cargo de carga para o município de Arraial do Cabo para discutir não havendo vereador para discutir em votação caso o contrário se manifeste aprovado por todos os vereadores presentes indicação número 087-2013 promovente Airo Pinto Freixo assunto indica o excelentíssimo prefeito a necessidade de reforma na Praça Vitorino Carriço é no seu espaço cultural com a colocação de uma cobertura para eventos para discutir não havendo vereador para discutir em votação aqueles que estiverem de acordo permaneça como estão caso o contrário se manifeste indicação 088-2013 promovente Airo Pinto Freixo assunto indica o excelentíssimo prefeito a necessidade de reforma da Praça Daniel Barreto para discutir para discutir o vereador Airo Freixo para discutir boa noite presidente boa noite nobres vereadores boa noite plateia presente mês passado o nosso gabinete nós promovemos uma audiência pública a respeito do turismo em Arraial do Cabo a respeito do verão alta temporada nessa audiência pública nós recebemos cerca de 50 pessoas da comunidade entre elas secretários pessoas ligadas também a áreas de turismo associações e lá nós elaboramos várias indicações e vários projetos de leis nas próximas quatro semanas nós vamos estar indicando e apresentando aqui os projetos de leis de forma gradual e lenta mas tudo fruto dessa audiência pública nesse dia nós colocamos aqui um inventário turístico que é para saber quais são os pontos turísticos da cidade quais são os restaurantes quais são as pousadas que Arraial do Cabo tem o que Arraial do Cabo tem para oferecer ao turismo com os pontos turísticos e também com o treino turístico do município isso é um inventário turístico pensamos também no plano de capacidade de carga para o município de Arraial tendo vista Luciano Farias que Arraial do Cabo ele não suporta a quantidade de turistas que nós estamos aguentando no nosso verão na alta temporada tendo vista que isso já vem acontecendo em Paraty Fernando de Noronha e entre outros municípios turísticos são dois pontos que nós temos que levar em consideração e usar de forma muito séria porque esse plano de carga ele dá uma orientação até em aluguéis de casas no município é um estudo feito geralmente por universidades federais que a prefeitura faz um convênio geralmente com universidades federais para fazer esse plano de carga indicamos também porque nós estamos pensando em turismo nós pensamos na Praça do Cova e a Praça do Cova por muito tempo está sem uma reforma eu sou morador da Praia dos Anjos e vivi minha infância toda ali e muito tempo que eu não vejo uma reforma ali nós estamos precisando é um ponto turístico da cidade fica perto aí da orla da Praia dos Anjos não adianta fazer uma orla linda se aquela praça estiver daquele jeito temos que acompanhar a obra da orla tem que estar acompanhando também com a obra da Praia da Praça do Cova a Praça Daniel Barreto e aí falando em turismo nós não podemos deixar de pensar em cultura e lazer há um tempo atrás acontecia serestas forrós acontecia vários tipos de festas e movimentos até culturais na Praça do Sindicato hoje nós estamos com aquele espaço danificado todos podem passar por lá podem ver que está danificado muito ruim aquele espaço não tem mais serestre não tem forró não tem nada e nós estamos pensando também quando eu falo nós eu quero voltar lá na audiência pública todos ali estamos teve um apelo muito grande que tem alguma coisa sexta e sábado no município aquela área ali é ideal para fazer algum tipo de evento até mesmo para terceira idade certo? pessoal da melhor idade então essas quatro indicações foram fruto da nossa audiência nós temos em torno de 20 indicações e quatro projetos de lei fruto dessa audiência e aí eu não vou colocar tudo de bem para não ficar amassante e aí eu queria colocar essas quatro indicações agradecer pela aprovação e só isso por enquanto obrigado mais alguém para discutir não havendo mais vereador para discutir em votação aqueles que estiverem de acordo permaneça como estão caso o contrário se manifeste aprovado por todos os vereadores presentes requerimento 019 2013 promovente Airo Pinto Freixe assunto requer o excelentíssimo prefeito municipal que seja enviado a esta casa legislativa todos os processos administrativos e licenças ambientais de construção para discutir para discutir para discutir o vereador Airo Freixe essa semana eu fui surpreendido com uma manifestação em frente a em frente ao terreno ao lado do pórtico na entrada da cidade com faixas lá cadê o nosso dinheiro paga e eu me perguntei Renato o que seria aquilo cheguei aqui na na câmara municipal conversei com alguns amigos e o pessoal começou a me informar e esse requerimento ele tem o objetivo dessa casa aqui que tem que defender o povo de Arraial do Cabo os trabalhadores dessa terra o objetivo dessa licença é pegar todos os processos e pegar todas as licenças para nós em conjuntos começarmos a entender melhor o que está acontecendo o que está acontecendo ali eu vi uma matéria de jornal falando sobre essa manifestação que a construtora diz que não tem dívida e o diretor ainda da empresa anuncia que vai acionar os manifestantes por danos morais lia a matéria em um jornal e eu fiquei pensando Renato é muito fácil mexer com os sonhos das pessoas esses trabalhadores estão há mais de cinco anos esperando essa indenização eles sonham com esse dinheiro para levantar sua vida pagar suas dívidas consertar o que ao longo do tempo não está dando para eles consertarem suas vidas e vem um espectador financeiro imobiliário faz uma proposta a assembleia a classe aceita e ele não honra os seus compromissos nós estamos falando de 648 famílias nós não estamos falando de uma ou duas pessoas nós estamos falando de um bairro da cidade de raial do cabo praticamente então eu peço urgência para ver o que essa casa legislativa nós como vereadores podemos ajudar eu não sei ainda de que maneira mas eu tenho a certeza que tendo essas licenças na mão tendo esses processos com certeza junto com o nosso legislativo junto com o nosso procurador aqui da casa nós vamos arrumar Renato algum motivo alguma coisa se Deus quiser até mesmo para cancelar essas licenças ou quem sabe suspender elas até que seja resolvido esse impasse judicial o que não pode essas famílias saírem perdendo mais uma vez nada contra a Norié em cortações incorporações e sim a favor do povo de Raial do Cabo e dos trabalhadores ex-trabalhadores da Alves muito obrigado para discutir senhora presidente para discutir o vereador Renato Martins Viana boa noite novamente além de parabenizar o vereador Ayron eu quero me colocar inteiramente à disposição porque realmente aquilo ali está muito nebuloso né e nós temos que resguardar os direitos principalmente dos ex-funcionários da Alclis então parabéns pelo requerimento e conte com o seu parceiro aqui nessa luta mais alguém para discutir o vereador Luciano Farias senhora presidente nobres vereadores assistência presente quero em primeiro lugar parabenizar vossa excelência foi louvável a atitude e dizer que me coloco à disposição dos trabalhadores da Alclis também e vamos mais além desse requerimento que esta casa possa junto com este requerimento solicitar o inteiro teor de todos os processos com todas as licenças expedidas a Norilé então quero me colocar à disposição o trabalhador da Alclis merece todo o respeito faz parte da história da cidade tem alguns ex-trabalhadores aqui da Alclis dizer que vocês foram são personagens principais da história da cidade nós só temos que agradecer porque nós nessa casa se coloca à disposição então vamos vereador junto a secretária de obra analisar todas as licenças todos os projetos aprovados para que possamos dar as mãos nós possamos dar as mãos aos trabalhadores da Alclis possamos juntos lutar porque a vitória é do trabalhador da Alclis para que possamos juntos vereador então me coloco à disposição parabenizar mais uma vez vossa excelência porque foi de muita sabedoria foi louvável a atitude de vossa excelência para discutir só para complementar o nosso requerimento fala também de todos os processos administrativos e licenças e pedir ao Luciano Farias como líder do nosso governo para a gente dar uma agilidade agilizar esse requerimento o quanto antes a gente não deixar o prazo desse requerimento extrapolar tendo vista que os trabalhadores já estão com a ação no Ministério Público na Justiça do Trabalho então com certeza esse requerimento aqui vai ser de grande valia para os processos dele lá para ajudar no decorrer dos processos deles aí pedir com pedir com muito carinho e atenção para nós irmos juntos lá quem sabe no tempo menor aí de uma semana ou de duas semanas já conseguir esses processos inteiros aqui para casa obrigado para discutir é presidente para discutir para discutir o vereador Sérgio Carvalho boa noite a todos nós como legisladores nós não podemos intervir em empresas privadas a Alcalis tem autonomia e ela fez um contrato com a empresa de construção o que nós podemos fazer sim é fiscalizar se as licenças foram devidamente autorizadas e se sofreram todas aquelas fiscalizações que a lei determina isso nós nós nos propomos a fazer inclusive eu estive pessoalmente lá na Alcalis no dia do do evento participei lá ativamente eu gosto de uma manifestação e isso sim esse é o nosso papel como legislador vamos verificar se todos os procedimentos da prefeitura condizem com o que determina a lei porque infelizmente interferia numa empresa jurídica quanto empresa jurídica não nos cabe isso cabe o juízo e nesse caso específico até o ministério público porque o acordo foi feito em juízo que é exatamente para preservar o reembolso de todos então vocês contem conosco para fiscalizar porque esse é o nosso papel muito obrigado a todos para discutir para discutir o vereador Luciano Farias senhora presidente nobres vereadores assistência que conste em alta nossas nossas palavras aqui e que esse requerimento presidente a senhora possa pedir em caráter de urgência para que seja expedido para esta casa amanhã para que possa dar mais agilidade e para que possamos esclarecer aí a questão para os trabalhadores da Álcool esse que eu peço aí nessa noite obrigado tranquilo para discutir para discutir o vereador Tiago Farias boa noite presidente nobres vereadores assistência que presente eu também não posso deixar de de te parabenizar por essa atitude e me coloco à disposição também para entrar nessa luta junto a você nobre vereador pode contar com o seu amigo Tiago boa noite mais alguém para discutir não havendo mais vereador para discutir em votação aqueles que estiverem de acordo permaneça como estão caso contrário se manifeste aprovado por todos os vereadores presentes indicação 082 2013 promovente Edson Menara da Costa Júnior indico o excelentíssimo prefeito a necessidade de exames oftalmológicos nos alunos da rede de ensino do município para discutir para discutir é o vereador Sérgio Lopes vai discutir boa noite novamente a todos eu vou pegar aqui o gancho de Júnior Menara só para contar que quando eu tinha seis anos já se vão aí um no milênio passado minha mãe foi chamada na escola e a professora disse assim minha senhora seu filho é muito burro não aprende nada exatamente porque eu era ceguinho entendeu eu não enxergava nada hoje eu enxergo não sei se melhorou o nível de burrice mas de enxergar melhorou então eu acho extremamente importante porque é muito desagradável você ir para uma sala de aula e não ler o que está escrito e isso se passou comigo hoje estou mais ou menos recuperado muito obrigado e é extremamente importante a sua participação mais alguém para discutir não havendo vereador para discutir em votação aqueles que estiverem de acordo permaneça como estão caso o contrário se manifeste aprovado por todos os vereadores agora as coisas vão me ler agora as coisas é cadê as comissões cadê o requerimento é projeto de lei 029 barra 2013 promovente Renato Martins Viana cria o estatuto municipal de defesa do controle da proteção dos animais e no âmbito do município de Raul do Cabo e da outras providências é para discutir para discutir excelência o projeto não vai para as devidas comissões desculpa 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 exatamente mas não é agora que vai não depois de tudo projeto de lei 032 2013 promovente Renato Martins Viana assunto dispõe sobre a obrigatoriedade do estabelecimento a adotar as medidas a fim de evitar existência de criadores de Aedes aegyptis aegyptis e Aedes albopicotuis em Arraial do Cabo e da outras providências é a palavra difícil e da alguém para discutir o projeto ah essa vai para comissões desculpa gente é é vamos todos é todos juntos é projeto de lei 033 2013 promovente Renato Martins Viana assunto institui a semana municipal do pescador no âmbito do município de Arraial do Cabo vai para as comissões O projeto de lei número 034-2013, promovente Renato Martins Viana. Assunto, institui o sistema municipal de desenvolvimento e sustentável da pesca do município de Arraial do Cabo. Vai para as comissões. Agora é a votação. Projeto de resolução 03-2013, promovente Renato Martins Viana. Cria o portal de transparência no âmbito da Câmara Municipal de Arraial do Cabo e da outras providências. Vai para as comissões, para as suas devidas comissões. Solicito do segundo secretário se há algum vereador... Não, ainda tem os projetos de votação, gente. Acho que é a prece. Projeto de lei 011-2013, promovente Renato Martins Viana, dispõe sobre a educação ambiental no currículo escolar da rede pública do município de Arraial do Cabo. Para discutir. Para discutir, senhora presidente. Boa noite mais uma vez. Quando tivemos a iniciativa desse projeto, nosso intuito foi fomentar a conscientização ambiental nas crianças e nos jovens do nosso município. Além de ser um movimento que cresce a cada dia no mundo inteiro, temos que nos preocupar com as belezas naturais que Deus nos deu. Então, nada mais justo de começar pelas crianças e pelos jovens da nossa cidade. Por isso, eu peço o apoio de cada um de vocês e uma atenção especial na votação desse projeto. Muito obrigado. Mais alguém para discutir? Não havendo mais vereador para discutir, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso o contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 015, barra 2013, promovente. Sérgio Lopes de Oliveira Carvalho. Assunto dispõe sobre a política de mobilidade e a sensibilidade de pessoas com deficiência... Deficiências. Para discutir. Para discutir, Sérgio Lopes? Para discutir, o vereador Sérgio Carvalho. Boa noite a todos. Todos nós sabemos que Arraial, em 2014, é destino turístico da Copa do Mundo. Então, eu acho importante, se nós trabalharmos com a inserção do deficiente e do idoso, daqueles que têm dificuldade de locomoção, para que eles possam ter acesso às nossas belezas. Porque nós somos uma pretensa cidade turística, caminhando para ser uma cidade turística. Eu diria que nós ainda somos hoje uma cidade de veraneio. E as posadas não têm quarto para deficiente. Os restaurantes, de uma maneira geral, poucos têm banheiros para deficientes. Então, que nós já trabalhemos prevendo o futuro. Até porque nós já caminhamos, eu particularmente aqui, já caminho para a terceira idade. Então, e eu espero que seja o destino de todos vocês. Então, esse é o objetivo de nós estarmos inseridos no contexto. Muito grato. Mais alguém para discutir? Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão, caso o contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei 019, barra 2013. Promovente. Airo Pinto Freixe. Assunto. determina que seja incluída na emenda da disciplina histórica, o tema História Cultural, Social e Política de Arraial do Cabo. Para discutir. Para discutir. O projeto de lei que determina que na disciplina de História tenha na sua emenda do seu curso História Cultural, Social e Política de Arraial do Cabo. Muitas pessoas moram em Arraial do Cabo e não conhecem a sua história. A história política, que nós estamos fazendo parte dela nesse momento. Começou bem antes de 1985. Muitas pessoas não sabem quais são os contos, as histórias, as serandas do município, as cantigas. Eu acho que nós temos que prever... Acho não, eu tenho certeza. Nós temos o dever de preservar por esse patrimônio cultural e histórico de Arraial do Cabo. Esse projeto visa que em toda aula de História, em um ano, sejam alocadas pelo menos quatro aulas para contar a história do nosso município e contar como surgiu a pesca no município artesanal, como que é feita a rede, como que são as danças, como que surgiu a política no município. Volta a isso, coloca esse projeto, coloca para a sociedade, para todos os estudantes, qual é a real e verdadeira história do município. Porque, hoje em dia, com o Facebook, com a internet, a cultura está virando uma só e nós temos que preservar a nossa cultura o quanto antes. e, pelo visto, Renatinho, nós não temos mais pessoas que fazem canoa, só chonca. Pelo visto, nós não temos mais pessoas que fazem renda de biura. Só tem uma senhora. E, hoje, na Casa de Cultura, tem várias pessoas aprendendo. Nós temos que manter essa cultura tradicional e esse projeto de lei visa manter e, com certeza, passar para os próximos estudantes o que a Raial do Cabo tem de melhor. Obrigado. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão, caso ao contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei 020, barra 2013. Promovente Renato Martins Viana. Dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do hino nacional brasileiro e o hino do município de Arraial do Cabo, bem como o hasteamento da bandeira brasileira nas festividades públicas e nas escolas do município. Para discutir. Para discutir, senhora presidente. Para discutir, o Renato Martins Viana. Vou ser bem breve em minhas palavras. Esse projeto de lei tem o intuito de resgatar o civismo e o patriotismo, que, nos dias de hoje, muitas vezes, tem andado embaixo. E eu queria que constasse em ata aqui, para que algum vereador, na primeira possibilidade que tiver, faça uma emenda nesse projeto, incluindo também o hasteamento da bandeira do município de Arraial do Cabo. E eu peço o apoio de cada um de vocês, mais uma vez. Muito obrigado. Para discutir? Para discutir o vereador Sérgio Carvalho. Boa noite a todos. Vereador, quando eu li seu projeto lei, eu achei ele muito interessante, porque eu sou da época que eu chegava na escola, a gente fazia fila no pátio e cantava todo dia o hino do Brasil. Hoje, a gente só vê isso na época da Copa. Na verdade, você só sabe que está no Brasil, o estrangeiro só sabe que chegou no Brasil, porque o aeroporto avisou que ele tinha chegado no Brasil. Então, você vai para os países, né? Você vai para os Estados Unidos, cada esquina tem uma bandeira. Você vai para uma série de lugares, todo mundo valoriza a sua parte. Aqui, nós nos autodesvalorizamos. A gente continua, apesar do país ter melhorado muito, a gente continua a se achar em terceiro mundo. Então, eu achei brilhante e, depois que eu li a sua lei, eu descobri que eu ainda lembro até do hino da escola, que eu não vou cantar aqui, porque não é o lugar apropriado. Parabéns à Vossa Excelência. Obrigado, Sr. Vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo ninguém para discutir, em votação, aqueles que estão de acordo, permaneça como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei 022-2013. Promovente Renato Martins Viana. Institui-se no âmbito do município de Arraial do Cabo o programa Mulher e Sua Saúde e Seus Direitos. Para discutir. Para discutir, Sr. Presidente. Mais uma vez, boa noite. Esse projeto tem apenas o intuito de ser um instrumento para dar à mulher cabista a atenção e o respeito que ela merece. Portanto, mais uma vez, peço o apoio de cada um de vocês. Muito obrigado. Para discutir. Para discutir, o vereador Ário Freixo. Vou ser breve nas palavras. Só quero parabenizar o autor do projeto, Renato Martins Viana. Suma importância para o município de Arraial do Cabo ter esse programa Mulher, que visa garantir os seus direitos e os seus deveres também, principalmente na área de saúde. Muito focado na área de saúde. Li o projeto todo. Parabéns. Está excelente o seu projeto. Obrigado, Álvaro. Mais alguém para discutir? Não havendo mais vereador para discutir, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Presente. Solicito do segundo secretário, se existe algum vereador escrito na explicação pessoal. Sim, senhora presidente. Vereador Ário Pinto Freixo e o vereador Sérgio Carvalho. Com a palavra, o vereador Ário. Hoje, já aconteceu a caminhada pela eliminação da discriminação racial no município de Arraial do Cabo, uma caminhada que visa garantir a igualdade de direitos das raças em nosso município. Foi feita pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Promoção da Igualdade Racial e Direitos das Mulheres, na presença lá do nosso secretário Arildo Mendes. E ainda está acontecendo o evento na Praça do Guarani, com a apresentação de Jongo, Samba de Raiz, Grupo de Capoeira. Um evento muito bacana, que ainda dá tempo ainda dos vereadores darão uma passada lá para prestigiar o nosso amigo Arildo Mendes. Hoje também, hoje é o Dia Internacional das Crianças com Síndrome de Down. Hoje, no Brasil, a cada 800 crianças, né, crianças que... Cerca de 800 nascimentos no Brasil, uma criança dessa tem Síndrome de Down. E existe essa data desde 2006. Para nós pensarmos, nós como legislativo, pensarmos o direito que essas crianças têm. Ah, que é o Plano Plurianual. Esse ano cabe a nós projetarmos Arraial do Cabo para os próximos cinco anos. Por isso é que eu pedi, na última sessão, que nós participássemos do orçamento participativo, porque, através dele, todos esses planos nossos, tudo que a gente está aqui tentando realizar, nós conseguíssemos realmente realizar. A lei dos animais, com a implantação do canil, a acessibilidade, a Síndrome de Down. Mas cabe a nós brigarmos para fazer parte do PPA, que é do orçamento participativo do município, para que nós ajudemos o Executivo a legislar para os próximos cinco anos. Tem um prazo regimental. Eu acho que, até o final do ano, tem que estar tudo elaborado. Então, é só para lembrarmos que eu acho que, se nós não fizermos, os sonhos vão estar sempre morrendo ao final das sessões. E eu acho que nós não nos elegemos para isso. Nós nos elegemos para tentar fazer as coisas. Você me dá uma parte, vereador? Com o que? Só para comunicar, Vossa Excelência, que assim que o projeto vier para cá, também é passivo de emendas. E, Vossa Excelência, está falando em termos de ajudar o prefeito a preparar o projeto, não é isso? Vossa Excelência, eu acho que nós nos elegemos para tudo, para ajudá-lo. Porque, na realidade, o que é que nós somos? Nós somos o ouvido do Executivo na rua. Vossa Excelência recebe o povo todo, de todos, todos aqui andamos na rua. A intenção de Vossa Excelência é a melhor possível, tenho certeza disso, que a intenção é a melhor. Mas, vindo de lá, mesmo que a gente não participe, é cabível de fazer umas emendas. Podemos emendar, não tenho dúvida nenhuma. Muito obrigado a todos e desculpe, boa noite. O projeto de lei... Os projetos de lei 013, 016, 017, 023, 07, 024, 027, 013, 030 e 031. Vai para as devidas comissões. Não havendo mais nada a tratar, a presidência dá por encerrada a referida a sessão, marcando a próxima para o dia 26 de março. E meu muito obrigado a todos vocês. E volte sempre. A presença de vocês é muito importante. Boa noite para todos. Boa noite para todos.